A iniciativa foi uma parceria com o Hemocentro de Cacoal, que faz parte do projeto Vidas por Vidas. Uma ação voluntária que é promovida pelos jovens adventistas desde 2005 e que nasceu com a proposta de contribuir com os hemocentros através do incentivo à doação de sangue. Todos os procedimentos foram realizados com todos os devidos cuidados e a estimativa é que sejam coletadas 75 bolsas de sangue. Segunda enfermeira do FEMERON. A igreja adventista é uma das parceiras do FEMERON e hoje nós estamos, aos poucos, tentando aí, em meio à pandemia ainda, mas com alguma cautela, está retomando essa questão das coletas. E vocês pretendem uma doação de quantas pessoas aí nesse dia? Então, nós estamos programados hoje para até 75 doadores. Temos tido um resultado muito bom, os doadores têm comparecido e o nosso horário de atendimento é até as 17 horas. Porém, a gente sempre pede para que os doadores cheguem um pouco antes, porque todo o processo da doação dura em média de 50 minutos a uma hora. Nós temos algumas etapas, a coleta é a última etapa, dura em média 15 minutos. Mas, antes disso, a gente precisa fazer uma entrevista, tem que fazer um testezinho de um furinho no dedo para saber como é que está esse hematócrito, o que a gente chama do doador. Então, é importante cuidar da pré-doação também, para que a doação seja boa tanto para quem vai doar quanto para quem vai receber esse sangue. Então, tem todo um trabalho. Na Femeirão Cacoal, nós estamos de 7 da manhã até as 13 horas. Funciona ali ao lado do hospital regional, mas a procura tem sido baixa. Então, a gente precisa fazer acontecer, ir atrás dos doadores, firmar parcerias com as instituições para que a gente consiga manter os estoques de sangue dentro do estado de Rondônia. Onde nós começamos a envolver os nossos jovens realmente no amor ao próximo. É quando nós saímos das quatro paredes e damos a oportunidade de mostrar para as pessoas que doar sangue é uma demonstração de amor para com as pessoas. E nesse processo de pandemia, com as pessoas carentes de tanto, dessa atenção, desse cuidado, essa foi uma forma que nós tivemos com os nossos jovens de mostrar amor, companheirismo e um pouquinho de Jesus Cristo da nossa vida para a vida dessas pessoas. Hoje, a gente observa que não é apenas os membros da igreja que estão fazendo a doação de sangue. Isso é verdade, porque a nossa intenção é não somente dar o exemplo, mas envolver nossos amigos, familiares, vizinhos, as pessoas da comunidade para poder também se importar com o outro. E quando nós fazemos isso, tudo se torna mais especial. E a gente começa a mostrar o amor de Deus através da nossa vida.